Pergunta pro João Se eu e você É como na canção Que fala de amor Em um verso E um final feliz No refrão Que une nós dois Em um beijo O nosso cenário Ao pé do chão Um beijo nós dois Em frente ao portão Um beijo nós dois É como na canção Agora tudo Faz sentido O João falou De você Cantou sobre o amor Verdadeiro Cantou sobre eu Cantou sobre eu E você Sobre eu e você Um beijo Um beijo Um beijo Obrigado.